Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 7 do mês de julho do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 27 do mês de Tamuz do ano 5.781. Louvamos e bendizemos a Hashem em cuja presença estamos nesse nosso quarto dia da semana, o quarto dia do Shabbat, em preparação para podermos chegar ao dia sagrado do Shabbat. Hoje também nós estamos no nosso quarto dia da nossa Aliar, do nosso estudo diário da leitura da paraxá semanal. Essa semana temos duas porções, duas paraxiotes, que é a 42ª Matote Tribus e a 43ª que é Macei, caminhadas, jornadas, viagens e hoje nós estaremos adentrando na 47ª paraxá. Então hoje nós vamos encerrar o livro de Matote, a porção de Matote e em seguida vamos entrar já na paraxá Macei e assim vamos encaminhando-nos para o encerramento do quarto livro dos cinco livros da Torá que é Bamidbar, no deserto, números. Então essa semana também nós temos aí pela misericórdia de Hashem ao povo do sol da sexta-feira nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês Ave, né? É o penúltimo mês, né? E em seguida teremos aí o mês de Ave e em em seguida o último mês do ano que é o mês de Elul, né? Então as novidades vamos contando por aí. Amanhã, né? E sexta-feira, né? Estaremos aí falando alguma coisa mais sobre o livro de, aliás, o mês de Ave e trazendo algumas coisas mais pertinentes às três semanas de luto que começou no dia 17 de Tamuz e vai até o dia nove do mês Ave, ok? Hoje nós estamos a 304 dias do ano 5.781 a contar da criação e nós temos aí então hoje a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik, né? O justo líder da nossa geração. E nessa gota de sabedoria de hoje, o mestre Menachem Mendel fala conosco da seguinte forma, né? Ontem nós vimos na nossa gota de sabedoria que todo ser criado é ao mesmo tempo sol e lua. E hoje o nosso Rebbe Menachem Mendel continua dizendo assim, todo ser criado é ao mesmo tempo sol e lua. O sol é constante, todo dia a mesma bola de fogo ergue-se no céu. Mas a lua ela passa por ciclos e muda constantemente. Um dia ela está cheia, em seguido ela míngua até desaparecer completamente. Porém, depois ela se renova voltando do nada. Da mesma maneira, todo ser criado deve crescer e mudar como a lua e, no entanto, permanecer sempre constante como o sol. Cresça, mude e aprenda constantemente. Porém, mantenha-se sempre firme, sabendo onde está. Então, nessa gota de sabedoria do Rebbe Menachem Mendel hoje, mais uma vez ele vem nos falar sobre a questão do sol e lua e no dia de hoje ele nos fala sobre o sol é constante, é sempre, mesmo dia, né? Todo dia o sol, ele está da mesma forma, a mesma bola de fogo que aparece todos os dias. Isso mostra o que? O sol, ele é constante. Em contrapartida, né? O nosso Rebbe fala sobre a lua, né? A lua, ela um dia está cheia, outro dia ela míngua, outro dia ela desaparece. Ou seja, a lua, ela tem as suas variações até chegar ao ponto dela desaparecer completamente, para ressurgir, renovada, para um novo ciclo, né? Então, nesse sentido, o Rebbe, ele fala que nós precisamos realmente crescer e mudar. Como a lua, ela reaparece, pequena, vai crescendo, crescendo. Então, dessa forma, nós precisamos também aprendermos a sermos como o sol, a sermos constante, né? Por isso que nós precisamos procurar sempre o equilíbrio, estarmos em equilíbrio com todas as coisas e com todas as pessoas. Então, por isso, o Rebbe, ele diz, cresça, mude e aprenda constantemente. É a visão da lua. Cresça, mude e aprende constantemente. Nessa comparação, significa que hoje nós não podemos ser a mesma, a mesmo tipo de pessoa de pessoa de ontem. Nós precisamos crescer, mudar e aprender constantemente. Então, por isso, nós temos o ciclo dos estudos de Torá, que eles são anuais, com 54 porções anuais do estudo da Torá, onde estudamos os cinco livros da Torá. É um ciclo, junto com esse ciclo dos estudos de Torá, né? Tem muitas outras coisas que nós aprendemos com os nossos sábios, os nossos mestres, onde nós aprendemos com referência às sete leis universais, né? Aquilo que é pertinente ao não judeu, para poder estar crescendo, mudando e aprendendo constantemente, né? E nesse sentido, né? O Rebbe fala, e mantenha-se sempre firme, sabendo onde está. Aí, fazendo a comparação com o Sol, né? Então, com a Lua, qual é a comparação que o Rebbe nos traz com referência à Lua? Crescer, mudar e aprender constantemente. É o ciclo da Lua. Mantenha-se sempre firme, sabendo onde está. Aí, é feita a comparação ao Sol. O Sol, ele é constante. Ele é sempre o mesmo. É sempre a mesma bola de fogo, todos os dias. Então, isso traz para nós o que é a ideia. manter-se sempre firme, sabendo onde está. Ou seja, nós não podemos perder a nossa identidade. Como não judeus, de Benenor, nós não podemos perder a nossa identidade, né? É apenas um parênteses, né? Rapidinho, né? Muitas vezes, nós, na nossa jornada, né? No princípio da nossa jornada monoteísta, uma das coisas preocupantes quando nós, né? Descobrimos, não o Brasil, mas descobrimos, né? A questão de ser Benenor e ombro a ombro com os judeus, prestarmos voluntariamente um serviço do coração, um serviço de amor a Hashem, ao Eterno. Então, quando nós descobrimos isso, nós começamos a nossa jornada monoteística, o fundamento judaico, e a primeira coisa que já vem na cabeça, eu quero me converter ao judaísmo, quero fazer conversão ao judaísmo, né? E vem aquela questão, né? Fazer a conversão. E os nossos mestres, os nossos rabinos, entre eles, né? Maimonides, nos fala muito, de forma bem explícita, que todo não judeu, que abraça a fé monoteísta e parte para se dedicar aos estudos de Torá, ele é comparado ao Correngadol, ao sumo sacerdote. Um judeu que estuda Torá, ele não pode ser comparado ao Correngadol. Mas interessante que Maimonides e os demais sábios, que também concordam com Maimonides, né? Fala exatamente isto. Um não judeu, que abandona toda a prática idólatra do passado, abraça a fé monoteísta com fundamento judaico, tem um rabino como liderança para orientação naquilo que é pertinente ao não judeu, dentro da Torá, dentro da jornada monoteísta, dentro do aprendizado das sete leis universais, etc. e tal, ele é comparado ao Correngadol, ao sumo sacerdote. Então, a pergunta é, pô, se eu, não judeu, me dedicando dessa forma às coisas do eterno, né? Os sábios comparam-me ao Correngadol, ao sumo sacerdote, para que é que eu vou fazer conversão? Se o, tanto o judeu natural ou o convertido, não pode ser comparado ao Correngadol. Olha o privilégio que nós temos. E outra coisa, como dizem os nossos mestres, no guia Benenor, copilado pelo nosso orave, Aco Vigueran Sade, fala bem claro, para nós não judeus, nós temos uma missão. Deus nos colocou dessa forma como não judeus para cumprirmos uma missão entre as nações, exatamente entre os não judeus. Deus nos colocou no lugar certo, na hora certa, em contato com as pessoas certas. É esse foco que nós não podemos perder. Então, esse é o foco seu, esse é o foco meu, esse é o nosso foco. Agora, nos dias da revelação do Jusso Mashiach, temos aí uma certa ala de sábios que falam que realmente Mashiach, ele vai falar para cada judeu que já é judeu propriamente dito, né? Vai dizer para ele, você é de tal tribo e vai separar as tribos dessa forma, né? Até alguns dizem que o Mashiach, ele assim o fará, pelo cheiro. Ele vai cheirar você, ele vai falar, você é da tribo tal, você é da tribo fulano, da tribo ciclana, você é da tribo seis, da tribo sete, você é da tribo doze e assim sucessivamente. Mas dividir as doze tribos dessa forma, a restauração das doze tribos. Mas também o sábios falam que muitos entre os não judeus, né? Poderá acontecer que o Mashiach, ele vai cheirar você e vai falar assim, ó, você é da tribo tal, aí você vai para aquela tribo. Mas deixe isso para os dias de Mashiach. Agora, você tem um outro foco. Agora, você tem uma outra missão. A sua missão de não judeu, por enquanto, é uma missão entre os não judeus. É você ser esta luz entre os não judeus. É você exalar essa, emunar essa fé monoteísco fundamento judaico entre os não judeus. Então, desta forma, como diz aí no nosso Guia Benenor, se eu fico aí bitolado, que eu preciso me converter, então, na realidade, eu estou fugindo a minha missão. Você estará fugindo a sua missão. E o próprio nome diz, né? Fugir da missão significa que eu estou me acovardando. Estou me acovardando. Então, vamos assumir a nossa missão, como o Benenor, e vamos nos dedicar a ela. Vamos entrar realmente, como diz o ditado, né? Vamos entrar de corpo e alma na nossa jornada monoteísta, como o Benenor, e estarmos cumprindo a nossa missão entre as nações. Por isso, cresça, mude, aprenda constantemente. E não se esqueça, mantenha-se sempre firme, sabendo onde você está. É o conselho do verbo. Simplesmente isso. Ok? Então, não perca a sua identidade. Então, vamos lá. Luiz Ribeiro, xanão, xanão, que está aí conectado conosco. A Uci Regnato, xanão, xanão. A Uci, se não me engano, acho que é de Maceió. É isso mesmo, é Uci? Lá de Maceió? Confirma aí. O José Hélio Tavares, lá de Silveiras. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, nossa região de Bauru. A Malu, lá do Distrito Federal. Quem mais que está aí? Entre nós aí, dá um xanão aí pra nós identificarmos aí quem que está aí. Ok? Barul HaShem. Nós também queremos aí mandar aí um xanão, né? Para as pessoas que sempre estão se conectando também conosco, né? Tanto aqui pelo Facebook, como também pelo YouTube, né? Temos aí o Felipe Costa Oliveira, né? O Felipe Costa Oliveira, que é de onde o Felipe? Deixa eu ver se eu anotei aqui, Felipe. É o Felipe Costa Oliveira, né? Que está conosco. Acho que não cheguei a anotar, hein, Felipe? Põe a cidade pra nós aí, fazendo o favor. De onde tu és, aqui. Barul HaShem. Graças a Deus, são tantos nomes aqui, Felipe, que eu estou aqui sem me localizar aonde. Mas vamos anotar de novo aí. O Felipe é de Manaus, né? Então, o Felipe, vou anotar aqui. O Felipe Costa Oliveira, Manaus. Está anotado em algum lugar, viu, Felipe? Aqui, graças a Deus, tem bastante nomes aqui. Barul HaShem, né? Então, também aí, né, a Áurea e o Ivan Lisboa, lá de Belém, Pará. O Francisco Duarte, a Samara Leão, lá de Niterói, Rio de Janeiro. O Giovanni Gironde, lá do Mato Grosso do Sul. A Débora Mendacoli, de Cotia, Grande São Paulo. A Donária do Carmo e o seu marido, José Luiz Marques, Carmo, Lisboa, Portugal. O Claudemir Messias, lá de Goiânia. A Ana Cristina, lá de Salvador, Bahia. O Natanael Félix, de Tapecirica, Minas. O Valdeli Lima, lá de Piauí. A Vânia e Ivonete, lá de Recife, a Flávia Pascual. Temos aí o Jaime Rafael, lá de Gironda, cidade de Gironda, da Espanha. O Valbevan Oliveira, lá de Piauí. O Saulo Rodrigues, lá de Joinville, Santa Catarina. O Pedro Zaguine, Santa Isabel, do Havaí, Paraná. O Pedro Francisco Alves Filho, lá de São José do Egito, Pernambuco. Ele e a família dele, primo da Marli Stael, lá de Vitória e Espírito Santo. O Adriano Januário da Silva, de Paragominas, Pará, que está aí. O Marco Santos, que está aí conectado conosco aí também, o Marco Santos. O Felipe falou que é de Ceará, mas está morando em Manaus, né? Muito bom. Baru HaShem. Então, temos aí, né, estas e tantas outras pessoas, graças a Deus, que estão aí sempre se conectando, né, com a tarde, com a Torá. Lá no nosso canal do YouTube, né, graças a Deus, já passamos de 805 inscrições, né? São mais de 800 pessoas que já se inscreveram lá no nosso canal, lá do YouTube. Baru HaShem, por isso daí, né? Mais de 800 inscritos por lá. A Nadir Pereira, Natal, Rio Grande do Norte. Shalom, shalom. Então, hoje nós temos a nossa quarta, aliás, a nossa quarta leitura. Nós vamos, a partir do capítulo 32, verso 20, de Números, vamos até o capítulo 33 e o verso 49. Aqui, no capítulo 32, até o verso 42, né, do verso 20 ao 42, nós vamos encerrar a nossa porção Matote. E, já na sequência, vamos entrar na Parachá Macei, que é o capítulo 33. Então, nós vamos encerrar o capítulo 32, a 42ª porção Matote, Tribos, e já vamos entrar, já no primeiro capítulo da 43ª porção, Macei. de viagens, jornadas, caminhadas, que é essa nova porção que nós estaríamos entrando daqui a pouco, ok? Então, vamos lá. Baru Atá, Donai, do Reino, Meri, Raulã, chega com a minha vida de barulhão. Capítulo 32, verso 20. Moshe disse a eles, nós estamos aqui naquele diálogo entre Moshe, os descendentes de Gade e os descendentes de Dan, os quais não queriam entrar na Terra Prometida como tendo direito a uma porção da Terra Prometida. Eles queriam ficar do lado leste do Rio Jordão, portanto, fora da Terra Prometida, ficando ali no Rio Jordão, o Rio Jordão, melhor dizendo, ficando entre a Terra Prometida e os descendentes de Dan e Gade. Então, Moshe continua conversando com eles, dizendo, se vocês fizerem isso que disseram, se vocês se armarem para a batalha de Deus, e se vocês fizerem isto, atravessando com o exército Jordão diante de Deus, até que expulse seus inimigos de sua frente, e a Terra seja conquistada diante de Deus, então, depois, vocês poderão retornar, vocês estarão livres de qualquer obrigação para com Deus e Israel, e esta Terra se tornará sua propriedade diante de Deus. Mas, se vocês não agirem assim, então vocês terão pecado contra Deus, e vocês devem saber que o pecado os encontrará. Portanto, construam para vocês cidades para seus filhos, e currais para suas ovelhas, e façam o que suas bocas pronunciaram. Os descendentes de Gade e os descendentes de Ereúvem falaram a Moshe, dizendo, seus servos farão conforme nosso mestre ordenou, nossos filhos e nossas esposas, nosso rebanho e todo gado, permanecerão aqui, na cidade de Gilade. Nós, seus servos, que estamos armados para o combate diante de Deus, atravessaremos o Jordão para a batalha, como falou nosso mestre. Moshe deu instruções sobre eles a Elazar, o sacerdote, e a Eroxua, filho de Num, e a todos os líderes paternos da tribo dos filhos de Israel. Moshe disse a eles, Se os descendentes de Gade e Ereúvem atravessarem o Jordão, pioneiros de guerra com vocês diante de Deus, e a terra for conquistada diante de vocês, vocês lhes darão a terra de Gilade, como sua uma propriedade. Mas se eles não atravessarem com vocês, armados para a batalha, eles receberão uma propriedade com vocês na terra de Canaã. Os descendentes de Gade e os descendentes de Ereúvem responderam, dizendo, Nós faremos o que Deus disse aos seus servos. Nós atravessaremos armados diante de Deus para a terra de Canaã e conquistaremos. Então, nós viremos para tomar posse de nossa herança neste lado do Jordão. Moshe deu aos descendentes de Gade e aos descendentes de Ereúvem, e à metade da tribo de Menachê, filho de Iosef, o reino de Sihon, rei dos Hemoritas, o reino de Og, rei de Bashan. Ele deu à terra juntamente com as cidades dentro de suas fronteiras, as cidades do território em volta. Os descendentes de Gade construíram as cidades de Divão, Atarote, Aruer, Atrote-Xofan, Yaser, Yogueberá, Beite-Nimirá e Beite-Haram. Eles as construíram para serem cidades fortificadas, concercados para rebanhos. Os descendentes de Ereúvem construíram as cidades de Rechibon, Elale-Kiriataim, Nevo-Baal-Meon, mudando os nomes destas duas últimas, visto que elas foram nomeadas de acordo com deidades estranhas. E Sivimá, eles mantiveram os nomes das outras cidades que eles construíram. Os filhos de Morir, filho de Menachê, foram para Gilad e a conquistaram, expulsando os hemoritas que estavam ali. Moshe deu Gilad a Marir, o filho de Menachê, e ele se estabeleceu ali. Yair, o filho de Menachê, foi e conquistou suas aldeias e a chamou de Aldeias de Yair. Novachê, foi e conquistou Kenach e suas aldeias vizinhas. Ele as chamou de Novach, de acordo com seu próprio nome. Aqui nós encerramos a nossa paraxá Matote e, automaticamente, o capítulo 32. E dois, ok? Então, louvamos a Hashem por isso. Adão Faustino da Costa, São Luís dos Montes Belos, lá de Goiás. A Deniglesia Cardoso de Menezes, também está aí. Shalom, shalom a vocês. Baruch Hashem pela presença de vocês aqui conosco também. Bem, comentando rapidamente aqui a nossa aliá de hoje, a quarta aliá, e o livro aqui que nós estamos encerrando de Matote, paraxá Matote, melhor dizendo. Nós temos aqui a conversa, o diálogo entre Moshê, os descendentes de Reúvem e de Gade, que viram que do lado leste do Jordão, ou seja, antes da Terra Prometida, eles viram que, realmente, ali, as campinas, as planícies, estavam ali, eram muito boas à vista e ótimas para o pastoreio dos seus rebanhos. Então, eles pediram a Moshê, a Elazar, o sacerdote, a posse dessas terras, fora da Terra Prometida. A princípio, Moshê, ele recorda o pecado e a rebelião que veio através dos dez espiões. Então, ele questiona os descendentes de Reúvem e Gade, que eles estão indo para o mesmo caminho. Porém, os descendentes de Reúvem e Gade, eles falam que não. Tanto é que a diferença entre os dez espiões, lá atrás, e os descendentes de Reúvem e Gade, é que os dez espiões, eles inflamaram o povo contra Moshê, Arão, e contra Deus, e contra a Terra Prometida. Aqui, não. Os descendentes de Reúvem e Gade, eles estão apenas pleiteando a posse dessas porções de terra, antes da Terra Prometida, do lado leste do Jordão. Mas, ao mesmo tempo, eles se prontificam a estar e continuar em comunhão com o povo, portanto, fazendo parte do exército dos israelitas, para guerrear contra aquelas sete nações que estavam habitando a Terra Prometida. Então, eles falaram, ó, nós vamos, estaríamos à frente da batalha, enquanto os inimigos não forem expulsos, enquanto os nossos irmãos não tomarem posse, literalmente, da terra, nós não voltaremos para estas porções. Nós ficaremos juntos até o final da batalha. Então, esse foi o grande diferencial entre os descendentes de Gade e de Reúvem, ou Reúvem e Gade, certo? Então, de acordo com isso, então, Moshê fala com eles, ó, se vocês cumprirem a sua palavra, essa porção de terra é de vocês, e vocês estão desobrigados para com Deus e para com Israel, se vocês cumprirem a sua palavra. Então, os nossos sábios, eles comentam aqui sobre essa questão da porção, por que que Moshê concordou e, ainda por cima, deu metade da tribo de Menachê para os descendentes de Gade e Reúve se unirem. Então, ficou a tribo de Reúve e Gade completas, mais metade da tribo de Menachê, do lado de cá do rio Jordão, o lado leste, portanto, né? Então, a princípio, então, os comentaristas, os nossos mestres, eles falam que Moshê, a princípio, concordou, realmente, deles ficarem nessa porção de terras, porque no futuro, isso será nos dias de Mashiach, nos dias de Mashiach, essas porções de terra, elas serão, literalmente, a extensão do território de Israel, pertencerão, automaticamente, a Israel, certo? Então, por isso que Moshê concordou. O segundo aspecto aí que nós temos no aprendizado dos nossos mestres, eles falam que, mesmo que Moshê concordou, abençoou, os descendentes de Reúve e Menachê, os descendentes de Reúve e Dan, cumpriram com a sua parte, né? Nesse sentido aí, então, tanto Reúve como Gade, cumprindo a sua palavra, a posse da terra era deles, e com as devidas bênçãos da parte de Moshê. E ainda por cima, Moshê dá metade da tribo de Menachê para estar com eles. Essa metade da tribo de Menachê, que Moshê deu, ordenou, que se somasse com os descendentes de Reúve e Gade, no lado leste do Rio Jordão, segundo os nossos sábios, dizem que essa metade da tribo de Menachê, ela seria como uma ponte entre os descendentes de Reúve e Gade e as demais tribos que estavam na terra prometida. Porque a metade da tribo de Menachê estava com eles, do lado leste de Jordão. A outra metade estava na terra prometida. Então, essa metade da tribo de Menachê, com os descendentes de Reúve e Gade, elas estavam automaticamente conectadas com as demais tribos na terra prometida através da metade da tribo de Menachê. Ou seja, era uma forma de não perder a conexão com a terra prometida e com as demais tribos que estavam na terra prometida. Por quê? Porque metade da tribo de Menachê, os nossos irmãos estão do lado de lá. Então, sempre teria essa conexão. Sempre teria aquela questão de ir e vir a terra prometida e voltar para a posse daquelas terras ali também. Um outro caso aqui que os nossos sábios trazem, que mesmo Mochê permitindo, abençoando e Deus dando as vitórias devidas e eles retornando para essa possessão de terra, as duas tribos e meia, voltando para essa possessão de terras do lado leste do Rio Jordão, os comentaristas falam que, mesmo assim, houve um desequilíbrio. Porque a promessa era com referência à terra prometida, do lado oeste do Rio Jordão. Ou seja, a terra prometida era a terra prometida e não qualquer terra antes do Jordão. Então, nesse sentido aí, os nossos sábios falam que, mesmo assim, houve um desequilíbrio de uma certa forma sutil nessa falta de integração plena, completa. Então, teve um desequilíbrio. Tanto é que, anos mais tarde, essas duas tribos e meia são as primeiras a serem realmente vencidas, conquistadas, dominadas pelos inimigos nas guerras futuras que acontecerão, ok? Então, dentro desse aspecto aí, houve um certo desequilíbrio, ok? Então, isso mostra para nós o quê? A visão dos descendentes de Iriúvi e Gade, elas foram pelas vistas e não uma obediência plena aos mandamentos de Hashem da posse da terra prometida. Ou seja, uma visão que traz para nós aqui, nós precisamos procurar entender o seguinte, ou você entra de corpo inteiro e alma realmente na terra prometida, o Olan Rabah, o mundo vindouro, certo? Ou você fica de fora. Porque não tem como entrar metade e metade ficar para fora, certo? A metade da tribo de Menachê é uma ação que Moshe fez no sentido de os descendentes de Iriúvi e Gade não perderem a conexão com as demais tribos. Só que dentro desse campo existem as questões reais com a história da Torá, do povo, a história futura e o aprendizado para nós sendo uma realidade para que nós possamos estar nos dedicando cada vez mais, para que nós possamos cada vez mais seguir em frente, não deixar metade para trás, mas andarmos completo, para frente, em frente, certo? Isso significa que, à medida que nós adentramos, sem sombra de dúvidas, na nossa jornada monoteísca, um fundamento judaico, nós não podemos ficar olhando para trás e querendo trazer alguma bagagem extra daquilo que está e ficou lá atrás com a idolatria e as suas sequelas de idolatria. Você está num novo caminhar, numa nova jornada, numa nova viagem, e é daqui para frente. E é nisso que nós temos que nos dedicarmos. Por quê? Porque nós temos a promessa de Hashem, da revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final, onde as coisas acontecerão para que no final da redenção, como a Hashem, então haja realmente a posse plena, integral do Alam Rabat, o mundo vindou, que nós chamamos de forma comum como vida eterna. Então, é nesse sentido que nós temos que nos preocuparmos aí. Então, por isso, não seja metade, não seja parte de um frigorífico, não seja parte daquela máquina que corta frios e vai te fatiando, seja íntegro, inteiro, completo, na sua jornada monoteísta com o fundamento judaico, tendo aí o Rabino como liderança para estarmos orientando a não sermos aí bife nessa conversa toda aí. Ok? Então, no bom sentido, não seja um bife. E vamos em frente na nossa jornada monoteísta aí. Ok? Vamos lá. Agora vamos entrar, então, na nossa paraxá Macei, que é a partir do capítulo 33 do nosso livro Bamidibar, né? Então, para entrarmos na nossa paraxá Macei, que faz parte dessa porção dobrada desta semana, para encerrarmos o livro de Bamidibar, Números, né? Então, os nossos sábios, eles fazem o seguinte comentário na introdução da paraxá Macei, que literalmente pode ser traduzido como viagens, mas também tem uma conexão aí como jornadas ou caminhadas, né? Que nós vamos ver daqui a pouco. Mas, literalmente, Macei, viagens. Então, aqui os nossos sábios falam que esse é um problema que todos sofremos de uma forma ou de outra. A complacência. Não porque sejamos preguiçosos ou não gostemos de trabalhar duro, mas simplesmente porque qualquer conquista verdadeira traz um senso de satisfação e isso leva a pessoa, naturalmente, à complacência. Então, primeiramente, o que nós podemos entender como complacência, né? É, complacência é aceitar novas circunstâncias facilmente. Então, complacência é isso. Ó, tá chovendo. Ah, tá chovendo. Que legal. Ó, tá fazendo sol. Ah, tá fazendo sol. Ah, que bom, né? Então, complacência é aceitar novas circunstâncias facilmente. Ô, fulano, você estava escalado para fazer um buraco aqui, mas você não vai fazer esse buraco aqui, não. Você vai pegar aquelas pedras ali e vai levar lá para o outro lado. Ah, tá bom. Você acabou de levar as pedras para o outro lado, aí... Ô, fulano, não ficou legal essas pedras aí, não. Tira elas daí e volta para o lugar que elas estavam antes. Ah, tá bom. Então, complacência, né? Os exemplos que nós estamos dando aí. Complacência é aceitar novas circunstâncias facilmente. Você não pensa, não matuta aquilo, né? Por quê? Por quê? Por quê? Você é Nova Rodrigues, Marília, nossa região de Bauru. Você é Nova Rodrigues. Por quê? Por quê? Você está aqui? Por quê? Você assiste, ouve à tarde com a Torá? Por quê? Você precisa ler as porções diárias do estudo semanal da Torá? Por quê? Eu preciso fazer minhas preces diárias? Ah, não. Tem que fazer, então, tem que fazer, então, tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, complacência é aceitar novas circunstâncias facilmente. isso significa não buscar o motivo, a razão, o sentido, o foco, finalidade. Aceita por aceitar. ovo lá. Pode se jogar daqui de cima da ponte. São apenas cinquenta metros de altura, mas não tem problema, não. A água lá embaixo lá é mole. Ah, é? Tá bom. Puf, pula, morre, a hora que chega lá embaixo. Não. Por isso, dentro da educação da família judaica, os nossos sábios, eles comentam da seguinte forma. quando o filho chega da escola, a mãe normalmente, no mundo, no mundo entre as nações, o filho chega da escola, então a mãe fala pra ele, Oi filho, tudo bem? Foi tudo bem na escola? O filho responde, foi tudo bem mãe. Então, beleza. Então, guarde suas coisas aí, venha almoçar. Então, complacência, né? O filho chegou da escola, é uma nova circunstância, é um novo momento, aceita, facilmente, pronto, vai aí. Os sábios dizem que na família judaica, faz parte da educação judaica, quando o filho chega da escola, a mãe pergunta pra ele, qual foi a pergunta inteligente que você fez hoje ao professor? Então, inclusive existem aí, né, alguns livros aí chamados os porquês do judaísmo. Por quê? Lembra daquela criança? Você foi um dia criança, e depois de adulto, você tem aí o seu filho, o seu sobrinho, né? e essa criança, ela chega pra você, você tá falando alguma coisa, ou você está fazendo alguma coisa, e a criança fala, por quê? Aí você responde, por quê? Isso, isso, não sei, aí a criança daqui a pouco escutou o que você acabou de falar, e aí novamente a criança diz, por quê? Por quê? A criança tá naquela fase do porquê, e muitas vezes nós, dentro do mundo não judaico, né, eita criança chata, que só pergunta por quê, para de perguntar, eu não sei essa resposta, já tinha que falar o que tinha que falar, pronto, chega, de porquê, mas é exatamente através dos porquês, que dentro do povo judaico tem grandes e maravilhosos sábios, então por isso a mãe pergunta, a mãe judia pergunta para o seu filho, qual foi a pergunta inteligente que você fez hoje para o seu professor? É a mesma questão, então por isso, né, a, os nossos comentaristas falam, né, não porque sejamos preguiçosos, nós não gostemos de trabalhar duro, mas simplesmente porque qualquer conquista verdadeira traz um senso de satisfação e isso leva a pessoa naturalmente a complacência, ou seja, você lutou por um objetivo, você conquistou, você alcançou a vitória e, então agora tem uma nova, uma nova jornada e você simplesmente se torna complacente, ou seja, você aceita facilmente, agora, vamos ver aqui o que vai dar isso daqui, enquanto que na realidade toda nova, toda conquista, melhor dizendo, que nós adquirimos, ela precisa deixar-nos mais apurados, mais atentos, mais dispostos, mais determinados, mais curiosos, no bom sentido, descobrir o porquê ou os porquês desta vitória e desta nova jornada. então, os porquês é que nos movem para frente, ok? Então, é nesse sentido aí que nós precisamos realmente seguirmos em frente aí. A Luciana Rodrigues fala, quero fazer a parte que me cabe como batinoa, cumprir as sete leis com alegria e reverência ao Criador, então Luciana, por que você quer fazer isso? Por que? Aí é que está a questão, por que? Então, por que que eu preciso seguir em frente? Por que que eu preciso diligentemente cumprir as sete leis universais? Por que eu preciso cada vez melhorar o meu serviço para o eterno? É os porquês que nos movem para frente. É isso daí que é muito bom, ok? Aí, vamos continuar aqui, então, o que que os sábios continuam nos dizendo, né? Lembre-se por um instante que de qual foi a última vez em que você estabeleceu para si uma meta ambiciosa e então você trabalhou duro para alcançá-la. Você se colocou sobre tremenda pressão, impôs restrições sobre si mesmo e sobre os outros à sua volta e permaneceu em constante luta contra a incerteza que ameaçava a possibilidade do seu sucesso. então, na sua luta, na sua conquista, na sua busca para conquistar o sucesso, você teve que fazer tudo isso, inclusive, a pressão que você colocou sobre si mesmo, impondo restrições e coisas semelhantes a estas, até mesmo uma luta constante contra a incerteza que te ameaçava de obter aqueles sucessos. Então, esses momentos que nós atravessamos de uma determinada fase, esses momentos que nós atravessamos entre um passo e o outro passo que nos move para a frente, é onde que nós temos aqui os nossos porquês, as nossas buscas, as respostas aos nossos porquês. Essa pressão que nós colocamos sobre nós para que nós possamos o quê? Nos sentirmos vivos, nos sentirmos que realmente corre no bom sentido em nossas veias sangue quente que nos impulsiona para seguirmos em frente, que nos leva para ir à frente, a pressão, as restrições que nós nos impomos, porque nós temos um foco ali na frente, um objetivo a ser alcançado e conquistado. E quando nós alcançamos isto, é onde que aqui os sábios querem mostrar para nós sobre esse princípio da nossa para chamar sem viagens, no sentido de que quando nós chegamos em um ponto, nós não podemos esquecer que há um outro ponto a ser alcançado. Por isso que nós vamos ver aqui em Maceio, realmente sobre questão de viagens, nós vamos ver as etapas, né? O povo chega, viaja de um ponto a outro ponto. Quando chega naquele ponto, eles armam todo o acampamento, mas só que eles não podem se acomodar, eles não podem sofrer a complacência no sentido de que, oba, legal, chegamos aqui, agora nós vamos descansar, a rocha vai nos dar a água em abundância, o maná não vai nos faltar, né? Então, agora é sombra e água fresca, beleza, legal, vamos ficar por aqui. Não, quando eles chegavam no outro ponto, eles já tinham que estar pensando na próxima viagem, não podiam realmente cair na armadilha de aceitar novas circunstâncias facilmente, ou seja, relaxar sombra e água fresca, perder a vigilância, a prudência e acaba se entregando a negligência, começa a falhar a sua defesa, a sua autodefesa e você começa a ficar relaxado e aí o pecado te pega realmente de calças curtas e aí é problema. Então, por isso, nesse sentido aí, ok? Então, o que você sentiu quando o objetivo foi finalmente alcançado? Um sentimento de alívio, de satisfação e de verdadeira liberdade. Pelo menos, agora, eu posso respirar. Não é isso que nós falamos? Pô, a situação está difícil, não estou tendo refrigério, não estou conseguindo respirar direito. Aí, o eterno vem e te responde a sua prece, te dá uma bênção X, aí você finalmente vou poder respirar. Essa complacência que nós não podemos aceitar e cairmos nas suas armadilhas. Ou seja, quando o eterno nos dá uma bênção X, um momento X de refrigério, de vitória, de conquista, é o momento para nós dobrarmos a nossa vigilância, a nossa prudência. Você vai desfrutar daquela vitória, daquela conquista, não restam dúvidas que você vai, mas ao mesmo tempo, você está aprendendo com as lições daquilo que ocorreu até você chegar nesta vitória, até você chegar nessa conquista. você não vai se esquecer das suas restrições, da sua labuta, dos momentos difíceis, obstáculos que pareciam intransponíveis e você achava que não conseguiria, você teve que lutar com as incertezas, você teve que lutar com as ameaças que vinham dizendo para você, você não vai conseguir, não adianta você continuar lutando, desista, e você teve que lutar contra todas estas coisas, você teve que lidar e lutar lançando sobre si mesmo restrições para você poder chegar à sua vitória, à sua conquista, e a hora que você chega, não é tempo de relaxar, é tempo de desfrutar sim, mas não de relaxar na vigilância, na prudência, é tempo não de relaxar, mas é tempo de somar as experiências que você teve até chegar nessa sua vitória, e já se preparando, porque você sabe, você chegou nesse ponto, mas você tem uma nova viagem para um outro ponto, e nessa viagem que você vai fazer a partir do momento em que Deus vai realmente ordenar para você marchar, em que Deus vai mostrar para você que a nuvem da glória, de sua glória, vai se levantar e começar a locomover-se, ou seja, que você vai precisar seguir em frente para o próximo alvo, para o próximo objetivo, você não pode entrar nesse novo objetivo, nessa nova jornada, nessa nova caminhada, ou nova viagem, você não pode entrar de forma inocentão, você tem que pegar a sua bagagem, no bom sentido, da experiência, ou experiências, que você teve para chegar até neste ponto, para somar com as novas experiências que acontecerão nessa sua nova viagem, do seu ponto B para o seu ponto C, entendeu? Então, esta é a realidade, e é necessário que isso aconteça, podemos desfrutar das nossas conquistas, vitórias, das nossas bênçãos, dos deleites que Deus nos dá, mas isso não significa que você vai relaxar, e muito menos vai se esculachar, de que forma? Desfrutando desse momento de refrigério, desfrutando de forma com libertinagem, uma liberdade sem freios, né? E você vai seguir em frente aí, se esquecendo de tudo aquilo que você sofreu para poder chegar até a esse ponto, né? E aquele, acima de tudo, aquele que esteve contigo e aquele que concedeu a você essa bênção e essa vitória. É tempo de refrigério, sim, é tempo de renovar as forças, as energias, renovar as baterias para as novas, a nova etapa, e assim sucessivamente em cada ponto, até a redenção final, com o justo e o verdadeiro, machia, ok? Vamos para a nossa leitura, né? E depois nós estaremos aí durante, né? Até nesses próximos três dias com as nossas demais, os demais comentários da nossa paraxá massê, ok? Capítulo trinta e três e nós vamos então, é, até o verso quarenta e nove, do verso um ao verso quarenta e nove, que faz parte da nossa quarta aliada de hoje. Ok? Então, vamos lá. Nesse capítulo trinta e três, nós temos aqui a respeito das quarenta e duas viagens do povo judeu. Então, aqui, a Torá escrita traz nessa porção as quarenta e duas viagens do povo judeu. Vamos ver o que nós temos aqui para aprendermos com isso. Capítulo trinta e três, números, Bamidbar. Estas são as viagens dos filhos de Israel, pelas quais eles deixaram a terra do Egito em seus regimentos. Pela mão de Moshe e Arão, Moshe registrou os pontos de partida e suas viagens dadas pela palavra de Deus. Essas são suas viagens e seus pontos de partida. Então, aqui, do verso três até o verso doze, nós vamos ter doze viagens que o povo empreendeu. Então, vamos ver essas doze viagens do capítulo 33, verso três até o verso doze, as primeiras doze viagens. Diz assim, eles viajaram de Ramsés no primeiro mês, no décimo quinto dia do primeiro mês, o dia seguinte à oferenda de Pessah. Lembram que aqui eles estão exatamente a viagem a partir do momento da saída do Egito, ok? então, o dia seguinte à oferenda de Pessah. Os filhos de Israel saíram triunfantemente na presença de todos os egípcios. Os egípcios estavam ocupados demais enterrando seus mortos porque Deus abater os seus primogênitos e executou atos de julgamento sobre os seus deuses. os filhos de Israel viajaram desde Ramsés e acamparam em Sukkot segunda viagem. Eles viajaram desde Sukkot e acamparam em Etan na extremidade do deserto a terceira viagem. Eles viajaram desde Etan e se estabeleceram na embocadura das pedras oposta a Baal de Cefon e acamparam em frente de Migdal a quarta viagem. Eles viajaram desde as pedras e atravessaram o mar até o deserto. Eles caminharam por três dias no deserto de Etan e acamparam em Mará as águas amargas de Mará lembra disso? Aqui foi a quinta viagem. Eles agora vamos para a sexta viagem. Eles viajaram desde Mará e chegaram em Eilim. Em Eilim havia doze fontes de água e setenta palmeiras e eles acamparam ali. Esta foi a sexta viagem. Agora a sétima. Eles viajaram desde Eilim e acamparam perto do Mar Vermelho Mar de Juncos. Agora a oitava viagem. eles viajaram desde o Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sin. Vamos para a nona viagem. Eles viajaram desde o deserto do Sin e acamparam em Doficá. Décima viagem agora. Eles viajaram desde Doficá e acamparam em Alux. Décima primeira viagem agora. Eles viajaram desde Alux e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Aí vamos para a décima segunda viagem que é desde Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Então aqui são as primeiras doze viagens. Agora no versículo dezesseis a dezoito nós temos aí as viagens treze quatorze e quinze que assim são registradas. Vamos ver aqui sobre essa questão. Então a décima terceira viagem eles viajaram desde o deserto do Sinai e acamparam em Kivrot Hatah Vá. a décima quarta viagem foi eles viajaram desde Kivrot Hatah e acamparam em Hatcerote e a décima quinta eles viajaram desde Hatcerote e acamparam em Ritmah também conhecida como Kadesh Barnea. Essas três viagens aqui treze quatorze e quinze elas estão ligadas diretamente né a outorga da Torá e o pecado dos espiões nessas três viagens nesses três vezes que eles acamparam. Agora nós vamos a partir do verso dezenove nós vamos da viagem de número dezesseis até a viagem trinta e três que nós vamos até o verso do verso dezenove até o verso trinta e seis né então aqui nós vamos ter estas vinte viagens né que nós vamos ver aqui a viagem dezesseis a trinta e três né é um período em que nós vamos ver aqui o que está ligado diretamente a esse ciclo de viagens então viagem de número dezesseis eles viajaram desde Iritimá e acamparam em Irimon Paredes viagem dezessete desde Irimon Paredes e acamparam em Liviná viagem dezoito desde Liviná e acamparam em Iriçá viagem dezenove saíram de Iriçá e acamparam em Querrelata é viagem vinte e eles viajaram desde Querrelata e acamparam em Monte Cháfer viagem vinte e um desde Monte Cháfer e acamparam em Haradá viagem vinte e dois é desde Haradá e acamparam em Maqui Relote viagem vinte e três desde Maqui Relote e acamparam em Tarrate viagem vinte e quatro desde Tarrate e acamparam em Torá viagem vinte e cinco desde Torá e acamparam em Mitká viagem vinte e seis desde Mitká e acamparam em Hashimoná viagem vinte e sete desde Hashimoná e acamparam em Moserote viagem vinte e oito desde Moserote e acamparam em Benê e Akam viagem vinte e nove desde Benê Hakam e acamparam em Hor Hagidigad viagem trinta desde Hor Hagidigad viagem trinta e um e Yotivatá e acamparam em Avroná viagem trinta e dois desde Avroná e acamparam em Etzion Gaver e a viagem trinta e três é desde Etzion Gaver e acamparam no deserto de Tzim que é o deserto conhecido como deserto de Kadesh ok é do versículo trinta e sete até o versículo quarenta e nove nós temos aí as últimas viagens a viagem de número trinta e quatro até a quarenta e dois então vamos ver aqui o que nos fala estas passagens aqui então a a viagem trinta e quatro eles saíram de Kadesh e acamparam em Or-Hahar na extremidade da terra de Edom Haram o sacerdote subiu no monte Or-Hahar e faleceu por um beijo da boca de Deus no primeiro dia do quinto mês no quadragésimo ano do êxodo do Egito de Israel do Egito né então aqui eles estavam no quadragésimo ano do êxodo do Egito foi quando Arão ele faleceu exatamente nessa viagem de número trinta e quatro onde ele subiu ao monte Or-Hahar e ali faleceu com um beijo da boca de Deus o verso trinta e nove diz Arão tinha cento e vinte e três anos quando ele faleceu em Or-Hahar o rei Canaanita de Arad que vivia ao sul da terra de Canaã escutou que as nuvens de glória tinham ido embora depois do passamento de Arão e os filhos de Israel haviam chegado ele presumiu que esses estavam fracos e os atacou né e perdeu a guerra né a viagem trinta e cinco ela é desde Or-Hahar e acamparam em Salmoná a viagem trinta e seis foi desde Salmoná e acamparam em Punongo a viagem trinta e oito foi desde eh viagem trinta e sete melhor dizendo foi desde Punon e acamparam em Ovote a viagem trinta e oito foi desde Ovote e acamparam em Iiei a Varim na fronteira Moabita a viagem trinta e nove eles viajaram então desde Iiei e acamparam em Divangade a viagem de número quarenta foi desde Divangade e acamparam em Almon de Vlataimá a viagem quarenta e um foi desde Almon de Vlataimá e acamparam nas montanhas avaritas em frente ao monte Nivo né é e a viagem quarenta e dois eles viajaram desde as montanhas aviratas e acamparam nas planícies de Moab perto do Jordão próximo de Jericó e Eriro eles acamparam ao longo do Jordão de Beite e Estimot até Aver Rashitim nas planícies de Moab aqui nós então encerramos a nossa quarta aliar né os comentários aqui que nós temos para essa questão das viagens né uma coisa interessante que nós aqui vemos a respeito dessas viagens é que os nossos sábios falam que na realidade o povo fez apenas vinte viagens depois que Deus trouxe o decreto sobre o vagar né para o deserto né então nesse vagar pelo deserto é os nossos sábios dizem assim ó nós vemos que houve apenas quarenta e dois acampamentos que foram esses quarenta e dois que nós acabamos de ler aqui então desses dois desses quarenta e dois acampamentos nós precisamos tirar quatorze que ocorreram no primeiro ano antes do decreto quando eles saíram de Ramesses até chegarem em Ritmah de onde os espiões foram enviados né então quando nós chegamos ali né no o versículo três do capítulo trinta e três nos fala da primeira viagem quando eles saíram de Ramesses né e eles seguiram viagem em direção a Sukkot quando nós chegamos no verso dezoito né no verso dezoito nós temos aí a ida né a décima quinta viagem é de de Ratserot e eles acamparam em Ritmah que também é conhecido como Kadesh Barnea né exatamente aqui na décima quinta viagem é que aconteceu exatamente o pecado dos espiões então é aqui que acontece de fato né o juízo de Deus sobre eles então aqui os sábios dizem assim então dos quarenta e dois é as quarenta e duas viagens então se tira quatorze que se refere ao primeiro ano desta temporada deles no deserto em que eles viajaram durante o primeiro ano quatorze viagens eles fizeram quando aconteceu então o pecado dos dez espiões eles estavam na décima quinta estação vamos assim dizer ou décimo quinto ponto da sua viagem então tirando dos quarenta e dois tirando quatorze nós vamos ter vinte e oito então quer dizer das quarenta e dois das quarenta e duas viagens nós temos então vinte e oito sobrou vinte e oito mas aí os nossos sábios dizem é então de onde os espiões foram enviados é nós vamos tirar oito acampamentos que ocorreram depois da morte de Aron em Orjahar até as planícies de Moab né então esses oito acampamentos que ocorreram depois da morte de Aron os sábios falam que tira-se esses oito acampamentos né então dessa forma aí né dos vinte e oito tira oito sobra vinte ok então foram durante o quadragésimo ano que veremos que durante os trinta e oito anos eles tiveram apenas vinte viagens certo então os sábios trazem que de fato né após a sentença dos espiões de fato foram vinte viagens em si segundo dizem os nossos sábios aqui ok então esse é um dado que a gente queria deixar aqui sobre essa 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 questão e a outra questão que nós queremos deixar aqui convosco é sobre a questão no versículo trinta e oito do capítulo trinta e três né que nos fala sobre as viagens em direção à terra de Israel que são as viagens trinta e quatro até a quarenta e dois né são portanto as oito viagens que os sábios falam para tirar com referência após a morte de Arão né pelos méritos de Arão então aqui no verso trinta e nove diz assim Arão tinha cento e vinte e três anos quando faleceu em é Or-Hajar né a o que nós queremos focar aqui especificamente sobre essa questão dos cento e vinte e três anos de Arão é nós temos o salmo cento e treze até o salmo cento e dezoito nós temos aí o tal de Halel né são salmos de aleluia são salmos de louvor a Deus né são salmos de gratidão a Deus então os nossos sábios trazem para nós que é os salmos de Halel dos cento e treze a cento e dezoito eles contêm exatamente cento e vinte e três versículos toda vez que nós fazemos Halel nós lemos cento e vinte e três versículos nessa recitação né de Halel de louvor a Deus de louvor ao Todo-Poderoso nós ao mesmo tempo segundo os nossos sábios nós ao mesmo tempo nós estamos louvando honrando Arão o grande sumo sacerdote aquele que almejava a paz buscava paz e trazia harmonia paz entre as tribos de Israel certo então este era Arão em louvor pelos méritos de Arão ser realmente da paz né então ele é o salmos Halel além de ser louvor a Deus também são salmos de louvor a Arão a união genuína sem nenhuma conexão foi a missão da vida de Arão depois que ele faleceu há cento e vinte e três anos o povo judeu inteiro pranteou por Arão mais do que por Moxê quando Moxê morreu então Arão era uma pessoa que constantemente buscava a paz comunal que é a paz comum entre as pessoas assim a recitação comunal do Halel e os cento e vinte e três anos de Arão compartilham o mesmo tema são salmos para a paz de fato até mesmo a razão para esse tipo de recitação do Halel é reminiscente de Arão pois assim como o Halel responsivo foi instituído para o benefício do judeu simples da mesma forma a vida de Arão foi dedicada a trazer as pessoas simples para perto da Torá ou seja Arão ele era aquele que ele buscava não somente entre o pessoal da classe média alta na linguagem atual né os principais do povo para trazê-los para perto da Torá e trazê-los para a paz da Torá mas Arão era aquele que ia no mais nível cultural ou social naqueles níveis mais baixos para buscar as pessoas mais simples para trazer a eles a paz da Torá e levar essas pessoas à presença da Torá então nesse sentido aqui nós temos de fato né Halel o Salmo 113 até o 118 que tem 123 versículos de louvor a Deus e louvor pelos méritos de Arão que sempre procurou a paz comum entre as pessoas independente da sua classe social ou do seu nível cultural e ao mesmo tempo ele procurou trazer desde a pessoa mais simples até a mais elevada para perto da Torá então por isso quando nós formos recitar Halel Salmo 113 a 118 que nós não esqueçamos destas realidades também é um louvor a Hashem mas também é um louvor em honra pelos méritos de Arão o grande sumo sacerdote o primeiro grande sumo sacerdote do povo judeu ok amanhã vamos continuar toda essa história até amanhã xalão xalão do povo judeu Obrigado.